Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar essa videoaula contando uma história. Um belo dia, vocês foram lá no Parque do Engá fazer um piquenique romântico com seu mozão. Vocês levaram muita comida, bolinha de queijo, pastelzinho, coxinha e tinha até bolo. Encheram a pança e ficaram deitados na grama fazendo a digestão. De repente, você sente um negócio gelado passando na sua perna e quando você olha, pá, uma cobra. Essa informação visual, assim como outras informações sensoriais, seguem para o córtex parietal e de lá vão para áreas motoras como o córtex pré-frontal e o córtex pré-motor que tomam uma decisão. Eu vou fugir dessa cobra. Os córtex pré-motor e motor suplementar participam então do planejamento da fuga e finalmente o córtex motor primário é excitado e gera os comandos que descem para a medula onde os neurônios motores que inervam os músculos necessários para você realizar a fuga são ativados e você sobe na primeira árvore que você encontra no caminho e esquece até da pessoa que estava com você. Toda essa resposta motora corporal é coordenada pelo sistema somatomotor que vocês já estudaram, mas ao mesmo tempo, outras respostas motoras viscerais também acontecem justamente para favorecer o comportamento de fuga e em execução pelo sistema somatomotor. Por exemplo, seus batimentos cardíacos aumentam, suas pupilas dilatam, suas glândulas sudoríparas, principalmente das mãos, aumentam a produção de suor e ainda você pode ficar pálido. Todas essas respostas viscerais são coordenadas não pelo sistema somatomotor, mas sim pelo sistema motor autônomo, mais conhecido como sistema nervoso visceral ou sistema nervoso autônomo. E esse é o tema dessa aula. Para coordenar as respostas motoras viscerais, o sistema nervoso autônomo inerva o músculo cardíaco que constitui o coração e os músculos lisos presentes em vários órgãos como o intestino, na bexiga, na íris dos olhos, nos vasos sanguíneos, entre outros. Além disso, essa parte do sistema nervoso também inerva várias glândulas que secretam substâncias importantes para o organismo. Conhecido os tipos de tecidos inervados pelo sistema nervoso autônomo, já podemos notar uma grande diferença em relação ao sistema somatomotor que inerva apenas os músculos esqueléticos. Mas, além dessa diferença, podemos destacar outra diferença importante. Enquanto os neurônios motores do sistema somatomotor estão localizados no sistema nervoso central, na medula ou no tronco encefálico, os neurônios motores do sistema nervoso autônomo estão localizados no sistema nervoso periférico em estruturas chamadas de gânglios e são chamados de neurônios pós-ganglionares. Esses neurônios recebem comandos do sistema nervoso central que chegam até eles através dos neurônios pré-ganglionares. Esses neurônios ficam localizados na medula ou no tronco encefálico e são responsáveis por excitar os neurônios pós-ganglionares, que finalmente irão alterar o funcionamento do seu tecido-alvo. Mas, agora, um detalhe muito importante sobre o sistema nervoso autônomo. Esse sistema apresenta três divisões. O sistema simpático e parasimpático, que apresentam essa organização de neurônios pré- e pós-ganglionares, e o sistema entérico, que é formado por uma rede ou plexos que ficam localizados ao redor de todo o trato gastrointestinal. Embora essa divisão tenha funções independentes do sistema simpático e parasimpático, essas duas divisões podem influenciar nos processos digestórios controlados pelo sistema entérico. Hoje, nós iremos falar apenas sobre as divisões simpática e parasimpática. Para isso, vamos voltar na nossa história inicial. Enquanto vocês estavam deitados fazendo a digestão do piquenique, o sistema parasimpático estava mais ativado, gerando uma resposta que chamamos de repouso e digestão, favorecendo a atividade do sistema digestório, por exemplo. Porém, quando vocês veem a cobra, o sistema simpático passa a ter uma maior atividade do que o parasimpático, gerando agora uma resposta chamada de luta e fuga. Esse tipo de resposta favorece a atividade física que o organismo precisa fazer para lutar ou fugir diante de uma situação de estresse. Assim, de maneira geral, essas duas divisões do sistema nervoso autônomo parecem causar respostas antagônicas sobre o funcionamento geral dos diferentes órgãos do corpo. Portanto, deve haver diferenças anatômicas e funcionais entre essas duas divisões que precisamos estudar para vocês entenderem o funcionamento de cada uma dessas divisões. Vamos ver primeiro as diferenças anatômicas. Os neurônios pré-ganglionários do parasimpático se localizam no tronco encefálico e também na região sacral da medula. Seus axônios são bem longos, pois os ganglios parasimpáticos costumam ficar bem próximos dos órgãos a serem nervados. Nesses ganglios, os neurônios pré-ganglionários fazem a sinapse com os neurônios pós-ganglionários, que têm um axônio bem curto, o qual inerva o órgão-alvo. Já os neurônios pré-ganglionários do simpático se localizam todos na medula espinhal, mais precisamente, entre as regiões torácica e lombar da medula. Seus axônios são curtos, pois a maioria já faz sinapse nas chamadas cadeias ganglionárias simpáticas, que ficam bem próximo e em paralelo à medula espinhal. Consequentemente, os axônios dos neurônios pós-ganglionários são mais longos, percorrem uma distância maior até chegar no órgão-alvo. Alguns neurônios pré-ganglionários não fazem sinapse na cadeia ganglionar, mas fazem sinapse em outros ganglios simpáticos. Diferentes dos ganglios parasimpáticos, esses ganglios simpáticos não ficam tão próximos assim do órgão-alvo. Um detalhe importante, existe um órgão que só é enervado pelo sistema simpático, e essa enervação é diferente. Esse órgão é uma glândula que fica em cima do rim, a glândula suprarenal ou adrenal, isso porque ela secreta adrenalina e também um pouco de noradrenalina na circulação. Ela é enervada diretamente por neurônios pré-ganglionários. Esses neurônios não fazem sinapse antes de chegar nessa glândula, e, portanto, essa enervação é uma exceção do sistema simpático. Bom, visto as diferenças anatômicas, agora podemos partir para as diferenças funcionais. E, quando eu falo em diferenças funcionais, eu quero saber quais os neurotransmissores são liberados pelos neurônios pré- e pós-ganglionários, em que receptores esses neurotransmissores se ligam, e quais os efeitos fisiológicos do simpático e parasimpático em cada órgão-alvo. Então, vamos lá! O neurotransmissor dos neurônios pré-ganglionários, que é liberado na sinapse com os neurônios pós-ganglionários, é a acetilcolina, tanto no sistema simpático quanto no parasimpático. A acetilcolina atua como um neurotransmissor excitatório, pois se liga em receptores ionotrópicos, chamados de receptores nicotínicos, presentes na membrana dos neurônios pós-ganglionários. E isso causa um aumento da permeabilidade da membrana aos íons sódio, despolarização da membrana, e, finalmente, disparos de potenciais de ação nos neurônios pós-ganglionários, que irão liberar os seus neurotransmissores nas sinapses com as células-alvo. Os neurotransmissores liberados pelos neurônios pós-ganglionários são diferentes, afinal, é preciso gerar respostas diferentes. Enquanto os neurônios pós-ganglionários do simpático liberam noradrenalina, nas sinapses com as suas células-alvo, os neurônios pós-ganglionários do parasimpático liberam acetilcolina. Isso é quase que uma regra, mas, como a maioria das regras, há exceções. Por exemplo, os neurônios pós-ganglionários do simpático, que inervam as glândulas sudolíparas, não liberam a noradrenalina, mas sim acetilcolina. Mas lembrem-se que isso é uma exceção. Agora que sabemos que os neurotransmissores liberados pelos neurônios pós-ganglionários são diferentes, é de se esperar que os receptores presentes na membrana das células-alvo sejam diferentes. A noradrenalina se liga em receptores adrenérgicos, que tem esse nome, pois tanto a noradrenalina quanto a adrenalina podem ativá-lo. Lembrem-se que a adrenalina vem principalmente da circulação, pois é liberada pela glândula adrenal sob estímulo do sistema simpático. Já a acetilcolina se liga em receptores do tipo muscarínico, que é bem diferente do receptor nicotínico, pois esses receptores não são ionotrópicos, eles são, na verdade, metabotrópicos, aqueles acoplados à proteína G. Na verdade, tanto os receptores muscarínicos para a acetilcolina, quanto os adrenérgicos para a noradrenalina e a adrenalina são acoplados à proteína G. E, de acordo com o tipo de proteína G que o receptor se acopla, a resposta desencadeada por um mesmo neurotransmissor pode ser diferente. Por exemplo, no músculo liso de alguns vasos sanguíneos, como os vasos localizados no trato gastrointestinal, a noradrenalina, ao se ligar no seu receptor adrenérgico, causa contração das células musculares lisas, induzindo vasoconstrição, diminuindo o fluxo sanguíneo no local. Já o músculo liso de outros vasos sanguíneos, como, por exemplo, os vasos que irrigam os músculos esqueléticos, o mesmo neurotransmissor causa relaxamento das células musculares lisas, induzindo vasodilatação. A pergunta que fica é por que a resposta é diferente se o neurotransmissor é o mesmo? O que acontece é que existem diferentes tipos de receptores adrenérgicos que variam de acordo com o tipo de proteína G que esses receptores estão acoplados. Ainda, receptores do tipo alfa têm maior afinidade a noradrenalina, enquanto os receptores beta-adrenérgicos têm maior afinidade à adrenalina. Voltando ao nosso exemplo, vejam que os receptores dos vasos sanguíneos do trato gastrointestinal são do tipo alfa-1, enquanto que os receptores dos vasos que irrigam a musculatura esquelética são do tipo beta-2. E é exatamente isso que explica como o mesmo neurotransmissor pode ter efeitos diferentes em um mesmo tipo de tecido, ou seja, no músculo liso. A mesma coisa vale para os receptores muscarínicos da acetilcolina, ou seja, são receptores que podem estar acoplados a diferentes tipos de proteína G. Assim, já foram identificados cinco tipos de receptores muscarínicos. No músculo cardíaco, a acetilcolina se liga no receptor M2, causando uma diminuição dos batimentos cardíacos. Já no músculo liso da bexiga, a acetilcolina se liga em receptores M3, provocando a contração e o esvaziamento da bexiga. Portanto, deve ficar claro que as respostas causadas pela noradrenalina e acetilcolina liberada pelos neurônios pós-ganglionares do simpático e parasimpático dependem do tipo de receptor presente na célula-alvo. No geral, o sistema simpático e parasimpático atuam de maneira antagônica como se fosse o acelerador e o freio de um carro. Enquanto um aumenta a atividade de um órgão, o outro pode diminuir. Assim, enquanto o parasimpático estimula ações que favorecem a atividade do sistema digestório e preservam os estoques de energia quando estamos de repouso, causando uma resposta a repouso e digestão, o simpático estimulações que mobilizam nossos estoques de energia para serem utilizados pelos músculos esqueléticos necessários para enfrentar situações de estresse como medo, ansiedade ou mesmo o exercício físico, ou seja, situações que necessitam de uma resposta luta e fuga. Agora, uma dica. Para vocês se lembrarem dos principais efeitos do sistema simpático sobre os diferentes órgãos, é só lembrar do que acontece em uma situação de estresse. Por exemplo, começou um tiroteio, isso rapidamente vai causar uma resposta em massa do sistema simpático, ou seja, uma superativação desse sistema vai liberar noradrenalina em vários órgãos provocando dilatação da pupila para você enxergar melhor, uma saliva mais viscosa dando a sensação de boca seca, dilata os brônquios, isto é, as vias aéreas para aumentar o aporte de oxigênio, aumenta o batimento cardíaco para aumentar a distribuição de oxigênio e substratos energéticos para os músculos esqueléticos, cujos vasos sanguíneos vão ser dilatados pela adrenalina liberada na circulação graças à ativação da glândula adrenal pelo próprio sistema simpático. Tudo isso prepara o seu organismo para sair correndo ou ajudar outras pessoas a fugir do tiroteio. E para lembrar dos principais efeitos do sistema simpático basta lembrar que durante uma situação de repouso e digestão há uma maior ativação do parasimpático liberando acetilcolina em vários órgãos provocando respostas contrárias às do sistema simpático como a contração da pupila, contração dos brônquios diminuição dos batimentos cardíacos e um dos efeitos mais importantes do parasimpático a ativação do sistema digestório aumentando a motilidade e a secreção de enzimas favorecendo todos os processos de digestão. No entanto preste atenção isso é muito importante vale lembrar que nem sempre estamos nessas situações de repouso e digestão ou luta e fuga na verdade a todo momento o parasimpático e o simpático estão sendo ativados coordenadamente regulando funções como a micção onde o simpático relaxa o músculo liso da bexiga para poder armazenar mais urina e o parasimpático provoca a contração desse músculo liso para esvaziar a bexiga durante a micção já a contração da pupila gerada pela ativação do parasimpático acontece quando muita luz entra nos olhos e a dilatação da pupila gerada pela ativação do simpático acontece quando pouca luz entra nos seus olhos esses são só alguns exemplos de controle simpático e parasimpático que acontecem continuamente em diversos órgãos do seu corpo a todo instante embora a maioria dos órgãos regulados pelo sistema nervoso autônomo tem inervação simpática e parasimpática alguns tecidos tem apenas inervação simpática como é o caso dos vasos sanguíneos e aí podemos nos perguntar como que o simpático sozinho consegue regular o relaxamento e a contração dos músculos lisos da parede vascular a resposta é simples o relaxamento e a contração desses vasos vai depender apenas da atividade dos neurônios pós-ganglionares simpáticos quando a frequência de disparos de potenciais de ação aumenta mais noradrenalina é liberada e maior será a contração dos vasos ao contrário quanto menor a frequência de disparos de potenciais de ação menos noradrenalina é liberada e portanto menor a contração e o músculo liso pode relaxar dilatando os vasos bom diante de tudo que estudamos até aqui ainda fica uma pergunta no ar quem que ativa os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático para responder essa pergunta precisamos nos lembrar de como é controlado a atividade dos neurônios motores lá do sistema somatomotor que nervam os músculos esqueléticos lembre-se que o controle mais simples que nós vimos era através dos neurônios sensoriais específicos cuja ativação causava diferentes tipos de reflexos medulares no sistema nervoso autônomo também existem reflexos os reflexos autônomos por exemplo quando a comida que você ingeriu chega em uma região do intestino ela provoca um estiramento da parede intestinal isso pode ativar mecanorreceptores presentes na parede desse órgão gerando potenciais de ação nos neurônios sensoriais que conduzem essa informação até a medula ou tronco encefálico e transmitem essa informação ali localmente para os neurônios pré-ganglionares do parasimpático no caso deste exemplo os quais vão excitar os neurônios pós-ganglionares que finalmente liberam a cetilcolina no músculo liso do intestino e ele contrai reflexamente empurrando o alimento para a próxima região desse tubo ainda além da informação sensorial poder ativar neurônios pré-ganglionares e iniciar respostas reflexas vale lembrar que essas informações sensoriais também sobem em direção a centros superiores as informações sensoriais somáticas detectadas nas vísceras como tato e dor seguem para o córtex somato sensorial semelhante às sensações da pele porém outros tipos de informações sensoriais como a concentração de oxigênio no sangue e a pressão arterial são enviadas para regiões subcorticais como o tronco encefálico e o hipotálamo por exemplo no tronco encefálico informações sensoriais sobre a concentração de oxigênio no sangue a pressão arterial chegam em determinados núcleos com funções sensoriais muito importantes nesses núcleos há neurônios que podem iniciar reflexos autônomos muito mais complexos capazes de alterar o funcionamento do sistema respiratório e do sistema cardiovascular para ajustar as concentrações de oxigênio e a pressão arterial quando for necessário essas e muitas outras informações sensoriais também podem chegar no hipotálamo que atua como um importante centro de controle do sistema nervoso autônomo o hipotálamo fica localizado abaixo do tálamo e ao redor do terceiro ventrículo sua principal função é manter as condições do meio interno adequadas para o funcionamento de todas as células as nossas células elas precisam de uma temperatura adequada uma concentração de oxigênio e nutrientes adequados entre outras coisas e tudo isso deve ser mantido praticamente constante sem grandes variações a manutenção do meio interno quase constante é o que chamamos de homeostase portanto podemos dizer que o hipotálamo atua como um importante centro de controle da homeostase o hipotálamo recebe informações sensoriais sobre a condição do meio interno e do meio externo além disso faz conexões com estruturas relacionadas ao comportamento como algumas áreas do córtex frontal e relacionadas a emoção como a amígdala a partir de todas as informações que chegam o hipotálamo pode então integrar essas informações gerar comandos que seguem por projeções axonais para o tronco cefálico e para a medula espinhal alterando a atividade dos neurônios preganglionares do sistema parasimpático e simpático regulando a atividade de diversos órgãos do corpo gerando respostas apropriadas para cada situação sempre com o objetivo de manter o organismo vivo é interessante saber que além de influenciar a atividade dos neurônios parasimpáticos e simpáticos o hipotálamo também pode influenciar determinados tipos de comportamentos como procurar por comida ou água se proteger do vento gelado ou do calor excessivo do sol e até mesmo comportamentos relacionados a reprodução mas isso a gente fala mais pra frente por fim o hipotálamo também pode regular o funcionamento de vários órgãos através do controle da liberação de vários hormônios que junto com o sistema nervoso autônomo contribui para manutenção da homeostase funções reprodutoras e também para resposta luta e fuga essa função do hipotálamo regulando a liberação de hormônios a gente vê na próxima aula não percam então resumindo tudo que vimos nessa aula o sistema nervoso autônomo regula a função de diversas vísceras enervando basicamente três tipos de tecidos o músculo cardíaco o músculo liso e as glândulas as divisões do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático tendem a gerar respostas antagônicas no mesmo órgão como o sistema parasimpático se encontra mais ativado em condições de repouso e de gestão dizemos que esse sistema ativa uma resposta do tipo repouso e de gestão como o sistema simpático se encontra mais ativado em condições de estresse dizemos que esse sistema ativa respostas do tipo luta e fuga os principais centros de controle do sistema nervoso autônomo estão localizados no tronco encefálico e no hipotálamo estes são os livros que eu indico para o estudo deste conteúdo qualquer dúvida que tenha ficado ela será esclarecida na nossa próxima reunião no Google Meet um abraço e até lá